Por que meditar? Existem várias formas e porquês para que nós possamos meditar e extrair benefícios desta prática. Eu me utilizo de duas formas. Sou cristão, sou adepto de Cristo e Jesus Cristo, cristianismo, e eu uso a meditação para me conectar, para ter comunhão com Cristo, com Deus, com a essência do Criador. Mas eu não quero aqui dar ênfase a esta prática pessoal. Quero tratar de uma outra vertente da meditação, que é o silêncio. Você se desgarrar do mundo material, se desgarrar de suas preocupações, desgarrar de seus afazeres, de seus compromissos, para que você se comprometa consigo mesmo. Quando você mergulha em si mesmo, milhares, centenas, milhares de coisas acontecem. Mas o principal, o principal que eu quero tratar aqui é o seu autoconhecimento quando você medita. Quando você mergulha em si, você vai conhecer de si mesmo profundamente. E quando você conhece de fato você profundamente, você perde todos os medos, tudo que te aflige. Você, de alguma forma, não me pergunte como, porque não dá para se falar isso mediante a razão. Você, de alguma forma, joga por terra praticamente todas as aflições que o homem moderno tem. Você consegue controlar melhor a tua existência, controlar melhor a tua mente, controlar melhor o seu ser. E isso te traz autoestima, te traz confiança, te traz paz. Vão medo por terra de arriscar, de arriscar trabalhos. Arriscar possíveis atitudes empreendedoras. Você perde o medo de arriscar falar com aquele homem, falar com aquela mulher que você gosta. Você perde o medo de levar não. Porque sabe que tudo isso é pequeno. A meditação, a meditação, ela te dá a maior riqueza que você pode ter, que é o autoconhecimento, a paz. Essa riqueza que está dentro de você, que ela é ativada quando você pratica a meditação. Por isso que é brilhante você deixar a tecnologia, deixar esses encostos, essas pessoas que não trazem nada de dificante à tua vida. Deixe de lado. Deixe seu familiar de lado por um tempo. Deixe a perturbação de lado. E vá ter um encontro consigo mesmo. Para que você possa galgar, para que você possa plantar e colher essas dádivas que a meditação traz. Você só vai ter esse conhecimento, você só vai ter. Você só vai usufruir disso. Se você se disciplinar e ter consistência nessa prática. Para que você realmente consiga colher essas maravilhas. Eu ultimamente eu tenho meditado. Não faço todo dia, mas pelo menos dia sim, dia não. Aqui na minha cidade tem cachoeira. Eu procuro ir lá cedinho, enquanto a água está gelada. Eu entro na água, mergulho praticamente até o pescoço. E fico ali, em silêncio, ouvindo o barulho das águas. Ouvindo o barulho da natureza. E deixo as coisas acontecerem, cara. Deixo as coisas acontecerem. E eu tenho observado com essa prática, de mergulhar nessa água gelada e ficar ali em silêncio. Eu tenho observado uma clareza. Uma clareza no meu dia a dia. Uma clareza de entendimento, de pensamento, de raciocínio. Fora o comum. Como eu disse no início do vídeo, não me pergunte como isso acontece. Talvez seja algo que realmente venha de dentro para fora. Talvez realmente seja Deus, dentro do meu ser, que me ensina isso. E me ensina de uma forma que nenhum livro, nenhum professor, nenhum mestre me ensinou anteriormente. Eu só sei que, a cada dia a mais, a cada dia a mais, eu tenho tido essa sede, essa fome de buscar esses conhecimentos transcendentes. Esses conhecimentos do além, né? Vamos colocar assim. Porque a razão não me explica. Mas eu sei que é maravilhoso. E eu estou aqui para falar para vocês, que vocês façam isso. Para que vocês busquem esse Deus. Para que vocês busquem essa profundeza de si próprio. Para que você seja alguém melhor. Para que você tenha uma vida mais incrível. Uma vida com menos sofrimento. Uma vida com menos angústia. Menos sofrimento. E que você consiga encontrar a razão de estar vivo. Você encontre essa paz. Essa abastança da vida. A meditação, ela pode te trazer isso. Como eu te disse. Eu tenho essas duas formas. Eu tenho a comunhão com Deus. Com o meu Cristo. Por ser cristão. Sinto a tua presença. Sinto o teu toque. A tua paz. Quando eu silencio a minha mente. Eu silencio o meu corpo. Eu vivencio a presença de Deus na minha vida. E tem a outra forma. Que é o mergulhar em mim mesmo. E conseguir extrair toda essa maravilha. Não é possível que após ouvir tudo isso. Todo esse testemunho. Todo esse conhecimento. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar vivendo essa existência mentirosa. Em demasia. Essa tecnologia. Essa matrix. Asquerosa. Que nada lhe traz satisfatório. Nada lhe traz de benefício. Não te traz paz. Não te traz tão ascendente. Não é possível que você vai deixar de lado todo esse conhecimento. Coloque em prática. Coloque em prática. E você terá uma existência superior. Se possível futuramente. Após praticar. Após conseguir. Compreender. Conseguir ver na tua vida essa melhora. Coloque aqui nos comentários. Eu quero compartilhar com você. A realidade. Dessa prática. A realidade. Dessa ferramenta. Que se chama meditação.